Tempo, take 5 Ter de esperar para acontecer Sentiu em tua pele o que é viver Já parou pra pensar se não fosse você Aonde estaria nesse anoitecer? Foda a espera se cobrir da angústia Ter de contar com o azar da dúvida Se esqueceu de quem você já foi De tanto esperar o que veio depois Se esqueceu de quem você já foi Que essa chuva passar e você sorrir Poder se expressar sem ter medo de cair Em falsas provações Medo de nada De nunca voltar a ser Como era Se esqueceu de quem você já foi Se esqueceu de quem você já foi